Solo O solo compreende um recurso natural essencial para a vida no planeta Terra, juntamente com o ar, a água, a luz solar e os minerais. O solo é a parte externa da crosta terrestre, ou seja, é o que chamamos de terra. A crosta terrestre é formada por três tipos de camadas. O solo, o subsolo e a rocha matriz, também chamada de rocha mãe. O solo possui pedaços muito pequenos de rochas, restos de animais e vegetais, e também é nele que ocorre o crescimento das plantas. O subsolo é formado por pedaços maiores de rochas, que estão se quebrando num processo de decomposição, que é o que dará origem a um novo solo. As rochas matrizes, por sua vez, são as rochas inteiras, que se encontram abaixo do subsolo, e que dão origem a ele e também ao solo. Existem três tipos principais de solo. O arenoso, o argiloso e o umífero. O solo arenoso tem como características aquela areia solta, ou seja, é um solo seco, e portanto, não retém líquidos. O solo argiloso, por sua vez, se caracteriza pela presença da argila, que compreende porções de terra encharcadas, pois acumulam muita água. Já o solo umífero é formado por pequenos pedaços de rochas, e como o próprio nome diz, também possui húmus, que é composto por restos de animais e plantas. Por isso, ele tem a cor mais escura, e é ideal para a agricultura. É importante destacar que, como o solo arenoso é muito seco, é preciso ser constantemente irrigado. E, em contrapartida, o solo argiloso, como é muito úmido, necessita de drenagem. Gostou do vídeo? Então, inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.